Há um tempo atrás foi anunciada a nova série da Vandinha, da família Adams, então hoje eu vou recriar personagens de Halloween, que por incrível que pareça vai ser a Vandinha Adams. Então vamos aqui pra minha mesa pra gente começar a recriar esse desenho, essa personagem tão icônica dessa época do ano. E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e hoje é um dos quadros que eu mais gosto, que é recriando personagens, dessa vez especial de Halloween, que eu vou estar desenhando então personagens no estilo que eu gosto de desenhar, né? Que escolhido então foi a Vandinha Adams, a Wednesday, que eu vou recriar no vídeo de hoje. Pra isso a gente vai ter uma paleta de cores um pouco mais reduzida, né? Porque a personagem, pra quem não conhece, é essa daqui, que é inclusive a imagem que eu tô usando de referência e tal pra fazer o desenho. A gente vai estar nessa pegada um pouco mais da paleta de cinza, preto, de tons mais escuros pra criar essa personagem, que tem esse tom de pele bem pálido, digamos assim. Bom, eu vou estar usando então essa imagem de referência pro desenho de hoje, que é, acho que é a versão um pouco mais antiga, né? Do que essa nova que vai ter da série. Porque eu acho o visual dessa daqui muito clássico, dessa época do ano. Então eu quis recriar ela nessa versão. Então pra gente analisar, como eu falei pra vocês, o tom de pele é um tom de pele bem homogêneo e um pouco mais pálido e rosado. Que ela tem o cabelo preto com essas tranças e a roupa também é bem característica, essa gola dela com uma roupa escura por baixo. Então é isso, é essa personagem que a gente tem que ter em mente pra fazer o desenho de hoje. A referência eu peguei no Pinterest, né? E aí ali tem uma... tem tudo, né? Pra gente conseguir de referência pra desenho, é ótimo. Pra qualquer personagem, qualquer tipo de cenário, de roupa, maquiagem também. Fica bem prático e fácil. Então vamos começar aqui o nosso desenho, né? Eu quero colocar ela bem no estilo que eu gosto de fazer as minhas personagens e tudo mais. Porque dessa época do ano, quando a gente lembra, assim, né? De Halloween e tal, não tem como não lembrar da família Adams. Eu acho que é super icônico, né? Esse filme, pra quem não assistiu, assiste, que é bem legal. Recentemente saiu, acho que foi no ano passado, saiu uma animação deles e tal, bem legal mesmo. Que vale a pena assistir, é bem divertido. E tem esse filme que daí é, digamos, com as pessoas mesmo, né? Sem ser animação. Que daí eu acho que já é mais antigo, né? Não tão antigo, mas é mais antigo. E também é super divertido de assistir pra essa época do ano. Super combina. Até há um tempo atrás, eu vi no TikTok. Uma pessoa compartilhou, assim, de 31 filmes pra ver no mês de outubro, né? Pra até chegar no Halloween. E tem só filme legal. Filme de terror, assim, você pode até não gostar. Mas que tem toda uma produção por trás. Tem, assim, né? De preparação dos personagens, da história, do cenário, principalmente. Assim, é tudo muito incrível. Tudo muito bem feito, assim, né? Eu gosto bastante de reparar nisso. Até porque se a gente que tá com criação, assim, gosta de desenhar e tal. Tá sempre reparando nessas coisas de cores. De que a gente pode colocar nos nossos desenhos. Até eu acho que... Eu tava pensando pra deixar o tom de pele dela mais pálido no desenho de hoje. Eu tô... Eu acho que eu vou até misturar um pouquinho com cinza, assim, sabe? Fazer uma sombrinha com cinza. Pra deixar mesmo com esse tom bem... Como tá no filme, assim, né? Mais... Mais dark. É uma pegada mais dark, assim, pro desenho. Que eu não tô tão acostumada a fazer. Mais que pro desenho de hoje pede, né? Boa, fiz ela aqui com esse olhar bem de desinteressada, assim, né? E uma coisa que é super marcante dela, pelo menos pra mim, quando eu vejo a personagem, é o cabelo. Então, eu quero fazer um cabelo bem parecido com o que tá ali. Dividido ao meio, assim. Com as tranças caindo dos lados. Outra coisa também que eu quero colocar na personagem são uns cílios. Claro que eu não tô representando ela com a idade que ela tem ali na imagem, né? Eu tô fazendo ela do meu estilo de desenho e tudo mais. Então, eu quero fazer ela com uns cílios bem pesados, assim, mais grossos do que eu tô acostumado a fazer. E talvez até colocar uma maquiagem um pouco mais amarronzada. Não sei se isso existe, mas um pouco mais marrom pra destacar bastante os olhos, né? Que os olhos dela são bem marcantes da personagem, né? Tem bastante expressão. Então, eu quero colocar isso no meu desenho também. Rascunho e concluído. Eu gostei bastante de como que ficou. Aí, agora, pra fazer o contorno, eu não sei o que que eu vou fazer. Mas, eu acho que eu vou usar aquela caneta clássica de sempre que eu gosto bastante. Que é essa daqui, a SIPA SB56. Que é uma brush preta, assim, que fica bem legal. Então, eu vou usar ela pra fazer o contorno todo do desenho. E depois a gente já vem pra fazer a seleção de cores. Pra fazer a pintura, né? Da pele, da roupa e tudo mais. Que eu quero colocar alguns outros detalhes aqui em volta do desenho ainda. Que eu não pensei. Vou fazer o contorno, daí eu já desenho eles. E depois a gente já vem pra fazer a seleção de cores e pintura. Rascunho finalizado. E ficou muito legal. Eu gostei bastante. Eu botei umas coisinhas aqui como se tivesse uma poção explodida. Botei uma poçãozinha aqui em cima também. E a personagem ficou muito legal. Eu gostei muito do resultado. E aí, agora, que chegou a hora de fazer as coisas se tornarem reais, assim, né? Então, pra pele dela, eu vou usar esse tom aqui. Que é o mais clarinho que eu tenho de pele. Que é o E000. Ele é bem, bem clarinho, bem suave. E daí, pra fazer as sombras da pele dela, eu posso usar o C1. Que é um cinza também bem, bem clarinho. Pra trazer aquele tom que eles têm, assim, né? De mais palidez mesmo. Pro cabelo não tem segredo, é preto. Pra roupa, pra parte de baixo, é preto. A gola, ela é branca. Então, eu vou fazer o sombreado também um pouco de cinza. E os olhos, eu vou fazer eles castanhos. Então, eu vou usar aí alguns tons de marrom. Pra chegar numa tonalidade que eu acho que fica legal. E também que lembra a personagem, né? Aqui, essa partezinha, eu só não entendi se é um brinco ou se é o que segura o cabelo dela, né? Porque como eu fiz baseado na referência, eu fiz o que tinha na referência. Então, talvez eu coloque ainda um pouquinho de dourado. Ou com a caneta dourada, ou com a tinta guache. Aí, eu não sei o que eu vou fazer. A poção, eu vou pintar de roxo. Eu vou fazer com roxo bem escuro. Esse daqui, o BV08. E aí, aqui em cima também, eu posso usar um pouquinho de roxo, um pouquinho de rosa. Aí, eu vou ver o que vai rolar. A maquiagem, também, eu vou colocar um pouco mais amarronzada. De novo, essa palavra aqui, eu não sei se existe. Mas, eu vou usar uns tons de marrom. Enfim, vamos fazer aqui que vocês vão entender. A pintura da pele, como eu falei, vai ser bem clarinha. Com esse tom, que ele agora, ele fica mais forte. Mas, conforme ele vai secando, ele vai ficando bem clarinho mesmo. E acho que vai trabalhar, vai dar pra trabalhar uma pele bem legal. Claro que eu não vou usar todos aqueles tons que eu uso, normalmente, quando eu pinto uma pele clara. Né, com aqueles todos os contrastes. Porque não é característico da personagem. Até, se vocês forem ver, a personagem que eles representaram na animação. Tipo, a pele dela é, literalmente, quase cinza, assim, né. E aí, acho que, sei lá, no filme, eles quiseram deixar alguma coisa um pouco mais real, né. Por ser um live action e tal. E eu tô me baseando nessa personagem. Então, eu vou me segurar essas características. Comecei a pintura da pele, mas a caneta descarregou. Então, já botei ali pra recarregar de volta. Esperar um pouquinho até absorver a tinta. Então, eu vou começar os olhos. Pros olhos, uma dica legal que eu gosto de fazer. E eu já falei pra vocês em algum vídeo também. Mas eu vou reforçar, porque eu acho que é algo quase que essencial pra fazer uma pintura de um olho, assim, né. Que, desse estilo, que eu gosto de fazer. É você pegar um cinza. Pode ser o cinza que você tiver, desde que ele não seja tão escuro. É... E você faz um sombreado dentro dos olhos. De uma forma que fique bem suave. Mas que consiga dar essa impressão de profundidade. Porque o nosso olho, a gente tem essa parte em branco, né. E a parte colorida. E a pálpebra, ela faz uma sombra. Ela faz uma sombra no olho. E é legal de representar isso no desenho, porque traz um detalhe a mais. E traz um diferencial, assim, né. Então, eu gosto bastante de fazer isso. Pode ser antes de você fazer a pintura colorida do olho, né. Da parte colorida. Ou depois. Aí vai da sua escolha. Eu, normalmente, agora, tô fazendo antes de pintar a parte colorida. Porque eu acho que deixa um pouco mais escuro, sabe. E aí, se você fizer também por cima da parte que você já pintou com outra cor. Às vezes, ela pode borrar. Então, eu prefiro fazer assim, desse jeito. Que é mais seguro, digamos assim, né. E vocês podem ver que, mesmo pintando agora com o marrom. O cinza, ele aparece bem discreto embaixo. E isso dá total diferença no resultado final do desenho. Que fica, assim, incrível. Eu sempre faço. E fica, realmente, assim, bem legal. Bom, aí, agora, pintado os olhos. Eu vou vir aqui pra boca, que eu vou usar esse E93. Que, pra quem acompanha já os nossos desenhos aqui do canal. É o tom, é a caneta que eu uso. Pra fazer o rosado das bochechas das personagens. Como a personagem de hoje não vai ter isso. Eu vou mostrar também outra dica aí, ó. Já presta atenção. Que pra fazer uma boca um pouco mais pálida. Sem ser aquele rosa, vermelho. Essas cores de batom, assim, mais fortes. Deixar uma cor de boca, assim, mesmo. Eu gosto de usar ele. E também, vocês vão ver que quando secar, ele vai ficando um pouquinho mais clarinho, assim, né? Mas, se você quiser, você pode vir com um tom de rosa, clarinho. Só pra trazer um contorno e um pouco de profundidade. Hoje eu vou deixar assim. Mas você pode fazer isso também nos seus desenhos. Agora, não tem muito segredo, né? O cabelo, ele é preto. Então, eu já vou pintar enquanto a tinta recarrega ali da caneta da pele. Pra eu terminar. E aí, o cabelo é preto. A maquiagem e a sobrancelha, o delineado, eu vou fazer preto. A sobrancelha também. E agora, de resto, daí é só vim dando os detalhes. E fazer esses outros aqui em cima. Esses detalhes aqui de cima. É um desenho bem simples, né? Que não existiu tanto essa seleção de cores pra chegar tão próxima. Porque são personagens, assim, até da família toda ali, né? A paleta é preto, cinza, tons escuros. Que daí a gente não pode, né? Brincar tanto com as cores. Mas que também é um desafio por ter essa seleção de tons um pouco mais reduzida, né? Com esses tons mais neutros e tal. Que, de novo, quem acompanha aqui os desenhos do canal, sabe que eu sempre faço uma coisa bem colorida. E hoje, então, já tem um desafio pra mim não poder usar todas as cores. Bom, como eu falei pra vocês, eu vou fazer só um pouquinho de... Não é de maquiagem, assim, mas só pra dar uma sombreada aqui, né? Dar um pouco de diferente da pele nessa parte superior dos olhos. Cuidado, eu ainda fiz errado, né? Eu sempre dou a dica pra vocês de fazer a parte em preto por último pra não borrar. E eu me empolguei e acabei fazendo tudo. Ó, já borrou aqui. Mas, enfim, a gente dá um jeito depois. Só pra dar uma diferenciada da pele. Mas bem pouquinho mesmo, pra não ficar, né? Tão diferente assim. Bom, essa parte da blusa, né? A gola, como ela é branca, eu gosto de vir com esse cinzinha bem clarinho. Só pra trazer um pouco de sombra. Não deixar uma coisa que parece que você esqueceu de pintar, né? Aí eu coloco um pouco de sombra com o cinza. Que já dá essa sensação de mais... Bem acabada, assim, né? Eu gosto de fazer isso. Mesma coisa com os olhos, essas partes que são em branco. Sempre preencher um pouquinho, assim. Nem que seja só uns detalhezinhos com cinza. Ou com algum outro tom, né? Que faça sentido pro seu desenho. Pra deixar ele sem... Sei lá. Porque na minha cabeça, quando deixam a parte em branco, fica estranho. Então eu sempre coloco um pouquinho de cinza. Algum tom clarinho. Pra dar uma sensação de sombra, assim, pro desenho. Bom, como eu falei, pra trazer aquele tom de pele deles mais macabro, assim. Mais dark. Eu vou vim... Quase peguei a caneta errada aqui. Eu vou vim com o marcador C1. Pra trazer... Ele é bem clarinho. Tipo, é um cinza bem clarinho mesmo. Só pra trazer uma sombra, assim, mais escura pro desenho. Então eu vou fazer bem de leve aqui. Já manchou de preto de novo. Gente, é uma... Meu Deus. Eu não sei o que que eu fiz isso. Eu sempre falo pra botar o preto por último. E eu vou lá e faço ao contrário. Mas enfim, né? Então vocês podem ver, ó. Que vai ficando uma sombra meio estranha. Era isso que eu queria mesmo. Uma sombra que ficasse dessa impressão de escura, assim, né? Mas que ao mesmo tempo trouxesse esse ar um pouco de pálido, sabe? De uma palidez, assim. Enfim. Eu acho que ficou legal. Já deu o suficiente. Não quero exagerar também, né? Pra não ficar com o desenho todo pintado de cinza. E aí agora eu só vou fazer esses detalhes aqui de cima. A cor do fundo eu acho que roxo vai combinar. Então eu vou fazer isso. Pintar de roxo. E fazer os detalhes aqui de cima. Eu vou até mudar. Eu tinha falado que eu ia fazer os detalhes com esse roxo. Mas esse aqui eu vou deixar pro fundo. E aqui eu vou fazer com esse aqui que ele é um pouco mais... Não é mais claro, assim, né? Um roxo um pouco mais vivo. Eu só vou fazer uns traços, assim. Pra... Né? Não vou pintar. Só fazer uns detalhezinhos. Fiz de roxo. E aí eu vou colocar vermelho também. Acho que vai ficar legal. Agora, pra finalizar de verdade, eu vou vir com a caneta mesmo dourada. Não vou usar a tinta guache. Porque eu quero um pouco mais de precisão. E aí eu vou só pintar essa região aqui dentro de onde eu demarquei. Pra trazer um detalhezinho de dourado, ó. Ficou bem legal. Gostei bastante. E aí eu tô pensando agora... O que que eu posso fazer pra deixar o desenho mais assim, né? Eu acho que eu vou fazer um contorno por fora de branco. Em toda essa região que tem de roxo, eu vou fazer um contorno com a caneta branca. Que vai dar um destaque pra personagem. Pode parecer estranho, mas vocês vão ver que vai ficar bem legal. Então eu vim com a caneta Jelly Roll 10. Que é a ponta um pouco mais grossa. Inclusive, a listinha de materiais tá aqui embaixo aí na descrição. Que eu sempre coloco ali pra caso vocês tenham dúvida de algum material. Sempre tá aí toda a listinha completa com todos que eu tô usando. Inclusive, vão chegar materiais novos aí de teste pro canal. Então já se inscreve aí, deixa o like pra não perder nada. Que vem coisa legal aí pela frente. Além de tá recriando esses personagens super incríveis. Temos também vários testes de materiais que ficam super incríveis também. O resultado final do desenho ficou assim. Eu gostei muito de como que ficou. Ficou bem como eu tava imaginando a personagem. Depois eu vou colocar os takezinhos mais de perto pra vocês verem todos os detalhes. E eu gostei muito porque as principais características eu consegui colocar, né? Com uma trança, esse olhar caído que ela tem. E essa pele bem pálida que é representada nos personagens. Além dessa roupa icônica que ela tem. Que representa super essa época de Halloween de outubro agora desse ano. E além de ter ficado a recomendação do filme pra vocês assistirem. Que é super incrível. Tanto a animação quanto o filme com pessoas mesmo, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que foi recriando personagens de Halloween, né? Que eu escolhi a Vandinha Adams pra recriar no vídeo de hoje. Eu gostei muito do resultado desse desenho. E eu espero que vocês tenham gostado também. Pra mais, recriando personagens, testes de material, várias coisas incríveis relacionadas a desenho. Já se inscreve aqui embaixo pra não perder nada nesse botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se. Clica ali pra se inscrever no canal. Deixa o like se você curtiu o resultado desse desenho. E também já encaminha pro seu amigo pra ter várias recomendações. Tanto de desenho quanto de filme que eu falei pra vocês da família Adams. Ah, e claro, não esquece de ativar o sininho de notificações pra receber uma notificação sempre que tem vídeo novo aqui no canal. Segunda e quinta às 19 horas sempre tem vídeo de desenho. Além dos vídeos de shorts que eu solto ao longo da semana. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem agora com os detalhes do desenho. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.